Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Dide, me opa, caô Babá, me dê, me opa, coçô Babá, me dê, me opô, coçô Dide, me opa, chãoô Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Dide, me opa, caô Babá, me dê, me opa, coçô Babá, me dê, me opa, coçô Babá, me dê, me levanta que eu vou com você Alavim, ei, ei Alavim, ei, ei Alavim, ei, ei Moba Alavim Ei Obrigado.